Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como criar uma conta no Discord pelo computador, muito fácil, muito rápido. Primeiramente você entra aí no site do Discord, discord.com, vai estar aí na descrição. Você vem aqui em cima na direita em entrar, dá um clique e obviamente você ainda não vai ter uma conta. Você vem aqui embaixo em registre-se, ok? E aqui ele vai estar pedindo algumas informações, você coloca aí o e-mail que você quer, o nome de usuário e uma senha, beleza? Vou colocar aqui e aqui você coloca a sua data de nascimento. Vou colocar uma aleatória. Aqui você não precisa estar marcando essa opção, você dá um continuar, faz o capture. E pronto, você criou a sua conta aqui do Discord. Você já pode adicionar seus amigos, entrar aí nos servidores e conversar com a galera, beleza? Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa aí o like, se inscreve no canal pra você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.